Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, Marcelo Barbucci aqui e hoje eu vou falar sobre esse canhão ótico estabilizado que é a Sigma 24 105mm. Lançada em 2014, essa lente ainda se mantém muito atual, oferecendo qualidade e flexibilidade tanto para fotógrafos quanto para videomakers. A Sigma 24 105mm é uma lente extremamente versátil. Ela vai de uma grande angular de 24mm até uma lente tele de 105mm, atendendo diferentes necessidades em uma só lente. A abertura constante de f4 garante que você terá a mesma exposição em toda a faixa de zoom, seja para fotografar paisagens, retratos ou eventos esportivos. Outra vantagem dessa lente é seu sistema de estabilização de 4 stops. E o melhor de tudo, ele fica ativo o tempo todo sem precisar pressionar o disparador para acionar o sistema, o que é perfeito para capturar momentos rápidos sem perder tempo. Além disso, ela vem equipada com um motor de foco HSM, o Hypersonic Motor, que é rápido, preciso e silencioso. Ideal tanto para fotos quanto para vídeos. E mesmo pesando 885 gramas, a construção sólida me dá a segurança de estar trabalhando com equipamento robusto. Com essa faixa de zoom de 24mm até 105mm, eu consigo capturar desde uma cena mais aberta, como também cenas mais fechadas sem precisar trocar de lente. A abertura constante de f4 garante uma boa exposição mesmo com a luz do dia variando. E o estabilizador é essencial para garantir a nitidez, especialmente nos momentos de movimento. Com essas cenas produzidas, acho que dá para entender que a Sigma 24 105mm é uma lente extremamente versátil. Seja para fotografar paisagens, retratos ou eventos esportivos, ela se mostra uma excelente escolha. Com ótimo custo-benefício, ela é uma lente que não pode faltar no setup de um fotógrafo ou videomaker que busca versatilidade e qualidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre a Sigma 24 105mm. E se ficou alguma dúvida, converse com os consultores da Sigma. E se você gostou desse vídeo, já curte e compartilha. Se não é assinante, assina agora e clica no alerta para não perder os próximos vídeos. Valeu! Música 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 Música